Bem, nesta aula nós vamos avançar aqui no front-end do nosso aplicativo, no React Native, com o login. Nós fizemos aí nas últimas aulas, que são as aulas aí de 31 para trás, a parte de back-end, a parte da API, que nós vamos precisar realmente para poder fazer o login com banco de dados e tudo mais. Agora nós vamos no front-end, então eu estou aqui já com o meu Visual Studio Code aberto, com o aplicativo do React Native, tem tudo aqui, também tem uma outra janela do Visual Studio com a API que eu vou deixar rodando, passando a receita para você, anota os ingredientes, vamos precisar do WorkBank para poder conseguir olhar no banco de dados, está tudo ok lá, vamos precisar também do Postman para poder fazer alguns testes de requisição da API, caso a gente queira fazer algumas verificações, e vamos precisar do aplicativo rodando, está aqui o meu celularzinho espelhado também. Então vamos que vamos, a gente precisa, na chamada do login, a gente só fez, a única coisa que a gente fez foi ter um método aqui, uma função entrar, e essa função entrar é chamada quando a gente clica no botão entrar do aplicativo, e ela simplesmente navega para a tela principal, que está definida aqui no App.js, nosso principal aqui, beleza. Só que a gente não quer simplesmente navegar, a gente só pode navegar se o login estiver correto, se o login estiver correto, tem que dar uma mensagem para o usuário, falar, cara, sua senha não existe aí, alguma coisa assim. Muito bem, então nós vamos, aqui, fazer uma chamada à API. Nós criamos, aqui na nossa estrutura do código, uma classe chamada UsuárioService. Essa classe a gente usou para poder fazer o cadastrar. Cadastrar, lá no cadastrar, a gente está usando o Axios, a gente chamou aqui o Endpoint Usuário Cadastrar, que é referente ao cadastro, mandando com o método post e tudo mais. A gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai fazer agora um outro método aqui dentro. Então estou no meu UsuárioService, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui mesmo, vou chamar isso aqui de login, o login vai enviar ali alguns dados para o login e quais dados eu preciso enviar. Bem, quando eu faço, agora mudei de projeto na API, eu preciso ir lá no meu AuthModule ou meu AuthController, que a gente chamou aqui, na verdade eu botei aqui no UsuárioController, eu tenho aqui um login, o login recebe uma requisição e nessa requisição nós fazemos o login com o username e com o password, que também a gente consegue verificar aqui no Postman, está aqui, a gente fez o login aqui, a nossa requisição de login, lá na aula anterior, e o body nosso, ele tem username e password, então a gente tem que mandar isso para a nossa API pelo React Native, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, beleza. Esses dados vão vir lá da telinha, então lá eu vou chamar esse cara, eu vou chamar aqui a minha rota, o meu Endpoint, não vai ser usuário barra login, que é o que nós chamamos aqui, usuário barra login, beleza. Vou chamar com o método Postman, o iMount está aqui e tal, só que agora a gente começou a ter uma gambiarra maior, né, observe que eu fixei o meu IP aqui, né, que é o IP da minha máquina, mas a gente vai aprender a fazer essa correção agora aí também, né, para poder não ficar dependendo desse, toda hora escrevendo esse IP e na hora que tiver que alterar, alterar tudo isso. Muito bem, então se a nossa, nosso login funcionar, ele vai retornar uma Promise Resolve, ou seja, ele vai devolver a resposta lá para a tela, e se rejeitar, ele vai devolver também a resposta lá para a tela. Então a gente vai fazer esse método, acabou, é só isso aqui, a parte chamar o login pela API é só isso. Vou só voltar lá no nosso cadastro, né, para mostrar como é que a gente chamou o cadastro na hora de cadastrar o novo usuário. Então a gente criou um data lá, colocou os dados, no nosso caso agora vai ser username e vai ser também o password, e a gente chamou assim, ó, usuárioservice.cadastrar, agora a gente vai chamar o login, se deu ok, a gente pega a resposta e beleza, se não deu, a gente pega o erro e faz alguma coisa também. Então a gente vai utilizar essa mesma estrutura aqui, eu vou até copiar essa estrutura para facilitar, acelerar um pouco nossa aula aí, e aqui dentro então, ó, do entrar eu vou colar esse cara, então eu tenho aqui um data, o meu data não vai ser isso, eu vou arrumar já, vou botar aqui o usuárioservice, então vou dar um ctrl barra de espaço, vou importar esse cara, ele importou lá em cima agora o usuárioservice, beleza, eu não vou chamar o cadastrar, vai ser login, se o login der certo, eu vou fazer alguma coisa aqui, e se ele der errado, eu vou fazer alguma outra coisa aqui, vou mostrar uma mensagem de erro com o show dialog, por exemplo. Bem, o que eu vou fazer se der certo? Se der certo, eu vou navegar para a tela principal do meu aplicativo, é só isso, então ficou de boa aqui, ó, se o login der certo, quer dizer que ele passou, valeu, então ele navega para a tela do aplicativo, se não vai dar um erro aqui com o show dialog, eu vou apelar um pouco, vou meter um alert aqui mesmo por enquanto, que eu não estou afim de ficar fazendo o show dialog aqui não, quero ganhar tempo, né, que agora depois você põe um show dialog no seu aí, né, seu também, louca, é, eu vou botar aqui, ó, usuário inválido, beleza, a gente pode colocar uma mensagem personalizada aí, fazer o teste 100 e tudo mais, precisar mudar alguma coisa na API lá, mas aqui vai falar que o usuário não existe, vou botar o usuário não existe, caramba, mano, cadê o meu tio aqui no meu teclado, meu teclado está muito louco, beleza, o que eu vou passar? Eu vou passar duas coisas, vou passar o e-mail e o password, cara, então está lá, ó, a gente vai passar assim, ó, username, que é o nome que a gente tem que passar, é o e-mail, e a senha, o password, vai ser o password mesmo, que é a nossa variável password ali em cima do state, ó, show de bola, com isso a gente já vai conseguir fazer a bagaça do logar, só que o que nós não temos aqui? Nós não temos um e-loading, né, o e-loading ele vai ser importante para nós aqui, set-loading, eu vou falar que o e-loading começa com falso, ou seja, começa com a tela não carregando, não está carregando, só vai dar carregando quando o usuário clicar para entrar no aplicativo, e aí o e-loading, né, ele vai ficar falso quando carregar com sucesso ou com erro, então eu preciso fazer um tratamento aqui só para mostrar esse botão, eu quero mostrar esse botão quando estiver carregando, então eu vou fazer assim, ó, deixa assim que eu, assim que eu achei, achei minha chave aqui, e-loading, se estiver e-loading, ou seja, se estiver e-loading, se está e-loading, se está carregando, eu mostro o botão entrar, aliás, se não está carregando, né, cabeção, aí está aqui, ó, se não está carregando, eu mostro o botão entrar, que daí o cara vai clicar em entrar, e se estiver carregando, eu vou pegar aqui, ó, se estiver carregando, lembrando que a gente faz esse e aqui, né, que é como se a gente estivesse concatenando e já fazendo um if junto, né, então aqui, como é que a gente interpreta esse comando, né, se não está carregando, então ele vai mostrar essa parte da interface aqui, esse componente que está aqui, e se estiver carregando, ele vai mostrar um outro cara, que eu vou importar aqui, que vai ser o Activity Indicator, muito bem, nós temos o Activity Indicator, é, direto do React Native, mas nós também podemos importar esse cara do React Native Paper, deixa eu importar aqui, ó, vou pegar do React Native Paper, deixa eu ver se ele importou corretamente lá em cima, beleza, por que isso, né, porque eu acho mais bonito, só por causa disso, mais nada, então eu acho mais bonitinho só, show de bola, parece que funciona o nosso login já, eu nem testei, mas eu estou confiante, então eu vou dar um Expo Start aqui, para poder rodar o meu aplicativo e mostrar para você, enquanto isso, fazer uma pausa na aula, né, aplicativo rodando, mas a API não, então eu vou dar um NPM Run Start Dev aqui, beleza, e vou deixar minha API rodando também, vou esperar, vou dar mais uma pausinha aí, né, sucesso rodando a API, que beleza, então vamos lá no login, vou ler aqui o, esse QR Code maravilhoso com o meu celular, e vou abrir esse cara no Expo, que é a parte que mais demora, que a gente mais odeia quando está desenvolvendo com o Expo, não é verdade? o primeiro é conseguir ler o QR Code, esse é um outro desafio, assim, interessante, vou abrir aqui o aplicativo e a gente já volta. Aplicativo roubando, não, rodando, vamos para a prova dos nove aqui, vou pegar um usuário, vou pegar o mesmo usuário que eu tenho lá no Postman, que é lê.arroba.gmail.com123456, vou botar esse cara aqui, então, lê.arroba, cadê o arroba? Arroba aqui embaixo, e-mail.com123456, primeiro eu vou errar sem ouvir o que acontece nesse negócio aqui, vou dar um Return, entrar, opa, aconteceu um pobreminha aqui, né, cara, não conseguimos pegar a requisição, deu um erro aqui, vamos dar um bizu nesse erro, beleza, tem alguma coisa, não encontrou a variável Alert, beleza, por quê? Porque o import não foi, esse Visual Studio Code está me dando uma dor de cabeça com esses imports aqui, né, cara, deixa eu ver se ele importou lá agora, show de bola, vou salvar de novo aqui, deu um refresh lá no aplicativo, vamos nós de novo, vou dar um Entrar, opa, usuário não existe, muito bem, e se o usuário existir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha segura, Entrar, que isso, cara, que negócio maluco, mano, fechou, tá logando, cara, que fantástico, só tem um problema, o nosso aplicativo não sai, né, como é que eu saio? Só que ele tem um lance, cara, a gente, quando loga, sabe que todo aplicativo hoje, que o usuário, que a gente quer que realmente o usuário ali, ele, tirando esse certo banco, né, lógico, mas aquele aplicativo que a gente quer que o usuário volte nele recorrentemente, né, então a gente quer que esse usuário não tenha esse lance de toda hora colocar a senha, toda hora colocar a senha, então o que a gente faz? A gente trabalha com o token, então todas aquelas aulas macabras que a gente fez do back-end com o JWT, era para que a gente conseguisse fornecer ao usuário, primeiro, segurança, segundo, uma funcionalidade segura, para que ele possa ter aí um login automático, que a gente vai fazer aí na próxima aula, mas eu preciso salvar, neste momento do login, salvar esse token, então eu preciso receber esse token, e recebendo esse token, assim como a gente faz aqui, ó, no login, no postman, ó, a resposta é um access token, esse access token, eu preciso guardar, e onde que eu vou guardar esse cara? Lembrando que o nosso token aqui, ele está ficando configurado para 60 segundos, ou seja, ele é válido por apenas 60 segundos, que aí aumenta um pouco aí essa, diminui um pouco a possibilidade de roubo do token, né, de um token válido, então a gente vai, é, lá no nosso service de login, né, de usuário, que tem ali a chamada para o login, quando a resposta der ok, quando a resposta vier correta, nós vamos salvar isso aqui num local, que local? Nós vamos salvar isso num async storage, eu vou botar aqui o meu async storage, .7i, você fala assim, ah, está depreciado, está depreciado a zoia, é, vou chamar esse cara aqui, ó, vou botar aqui, vou chamar de token, maiúsculo, e o que vai ser o meu token? Vai ser response.accessToken, na verdade eu acho que é response.data.accessToken, mas eu já vou verificar já, eu vou dar um console aqui, ó, só para a gente ver o que está vindo na resposta, no response, e a gente vai pegar esse cara, vou até comentar esse cara aqui por enquanto, beleza, muito bom, vou recarregar o meu aplicativo aqui, porque ele não tem um logout ainda, né, a gente pode até implementar um logout bonitinho aí, mas por enquanto eu vou só recarregar o meu aplicativo aqui, volto já, hein, mudei de ideia dinamicamente aqui, eu vou fazer, vou toda hora recarregar esse expo, pelo amor de Deus, da chatice do caramba, eu vou é voltar aqui para a tela de login, vou meter um botão lá de logout no meio da tela e já era, então o aplicativo está aqui, ó, nós temos ali um profile, uma telinha de profile, né, vou pegar esse cara, tá aqui no principal, ó, temos aqui esse birosca desse profile, vou botar um button aqui, copiar o meu button lá do login também, que eu não gosto de ficar escrevendo código na aula, porque senão na aula fica com 50 horas de aula, né, beleza, então vou pegar aqui um button e lá no meu profile vou botar esse cara, show de bola, muito bom, o icon também está ali, beleza, depois a gente pode mudar esse icon, on press, no on press, esse specific style eu vou tirar daqui, esse button vai ter estilo nenhum, vou botar aqui um sair só, vamos que vamos, e aí eu vou chamar aqui um logout, e esse logout vai fazer o que? Eu vou lá, fazer uma função logout aqui em cima, const logout arrow function, e vou fazer esse cara navegar lá para a tela de login, né, cara, então vamos botar esse caboclo aí, antes eu vou resolver um problema de import aqui do icon, né, que ele está reclamando ali, né, lá no nosso login, ó, tem um import bonitinho ali, que a gente já teve problemas com isso no VS Code aqui anteriormente, que ele não está encontrando o cara correto, não está importando o cara correto, que é o font-alveson, então vamos botar esse cara aqui no principal, vou subir aqui, ó, no lugar de ser esse icon macabro aqui, vai ser esse icon aqui, beleza, e aí a gente mete aqui no logout o código para a gente poder fazer a navegação, vamos pegar aqui o nosso aplicativo, ver como é que está, beleza, está ali, nós temos que logar aqui de novo, vamos logar, d.arroba gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para logar com essa senha maravilhosa, logo, quando logo, não quero salvar a senha não, vou aparecer, ah, o profile, cadê o botão, o botão não está aparecendo, esse botão já está importando no lugar errado, né, cara, vamos lá ver, tá mesmo, ó, está do React Native Paper, esse botão que eu estou usando é um botão do React Native Elements, vou dar um ctrl bar aqui de novo, então, apaguei lá em cima, beleza, tem que logar de novo, que o expo é muito top para isso, muito bem, arroba gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, show de bola, mano, olha só que fantástico, então, está lá um corpo estendido no chão, está ali o botão sair agora, mas quando eu clico no botão sair, ele chama o logout, só que o logout, eu não consigo botar aqui dentro dele, esse código aqui, que a gente fez no próprio login, ó, fui aqui para a tela de login agora, tem aqui um navigation.reset, o que é o reset? Eu quero limpar toda, toda a stack de telas, então, tipo assim, eu não quero que, não tem, não quero que apareça aquele botão voltar lá em cima, né, no aplicativo, então, eu quero limpar todas as telas e voltar para a primeira tela, que é o caso do logout nosso, então, vou chamar esse cara lá dentro, só que eu tenho um programinha para chamar esse cara lá dentro, ó, se eu chamo aqui, navigation está onde? Da onde que vem o navigation? Então, o que eu vou fazer? Eu vou receber aqui o navigation, navigation, mas de onde que vai vir esse navigation que realmente vai me permitir navegar? Ele primeiro que ele vai chamar a tela de login, né, esse nomezinho que está lá no nosso app.js, beleza, lembrando só aqui, ó, o nome login aqui da nossa rota, muito bem, o navigation, ele vem do profile, que é a nossa tela, que está lá a nossa abinha, e aqui no logout eu vou passar o navigation, mas para conseguir passar o navigation aqui para o logout entender esse navigation, eu vou receber esse cara aqui, cada tela de um button tab navigator, que quando a gente trabalha com essas abas lá embaixo, né, como a gente tem aqui assim, ó, isso que é um button tab navigator, esse cara, cada tela consegue receber aí, é, consegue enxergar esse navigation, ou seja, o navigation está compartilhado, o objeto navigation, que controla a navegação entre as telas, está compartilhado entre essas telas, explicando de uma maneira bem superficial, para que a gente possa entender uma analogia aí, e aí, beleza, então nós temos aqui o navigation.reset, vai chamar o login, quando chamar o, clicar no botão sair agora, vamos ver, cliquei no botão sair, show de bola, então está deslogando, né, mas não está, né, não está mais ou menos esse negócio aqui, na verdade, a gente fez login e logout, só que a gente não está realmente fazendo isso no back-end também, que é algo importante a se fazer, então para poder matar aqui a gente conseguir fazer aquela parada do token, eu vou fazer um novo login agora aqui no meu aplicativo, e vou, com um novo login, eu vou conseguir ver a response, na verdade, até loguei ali embaixo, mas vou fazer de novo o login aqui, ó, lê.arroba.gmail.com, para você ver o que está chegando nessa response ali embaixo, ó, vou clicar em entrar, ele já deu um response aqui, o nosso response, ele tem aqui um carinha dentro dele, que é o data, então eu vou pegar aqui, para poder armazenar no Async Storage, response.data.accessToken, isso quando dá certo, então esse token é o cara que nós vamos utilizar, para depois, na próxima aula agora, na aula 33, nós fazermos o login automático, aquele login que o usuário não precisa mais colocar login e senha, ele vai fazer um login com o último token válido que ele tem, lógico que, se o usuário fizer logout, então se eu fizer assim, ó, quando eu clicar em logout, então vou ter aqui, é, na nossa tela principal, logout, aqui nós precisamos destruir o nosso, é, token, porque eu quero eliminar esse token, tirar realmente meus dados do aplicativo, né, então eu vou pegar aqui e chamar o remove item, e vou chamar aqui de token. A gente vai aprender a fazer, a remover essas strings constantes que nós temos colocado, nós vamos aprender a fazer isso em uma aula também, e aí a gente mata a pau aqui, então agora o nosso login e logout, ele remove o token, ou cria o token com o set item, e aí fechou, vamos que vamos. Tchau. Tchau.